Música Olá amigos e amigas de todo o Brasil, republicanos e republicanas, nós estamos já na campanha eleitoral de 2014. Dia 5 de outubro de 2014 é o grande dia, será o grande dia em que nós consolidaremos o nosso PRD, o Partido Republicano Brasileiro. E eu quero pedir mais uma vez, eu quero convocar você. Você sabe que nós não podemos desanimar, nós não podemos esmorecer. Eu quero chamar você, eu quero convocar você a vestir essa camisa, a camisa do 10, e votar, e pedir voto. Pegue aí o seu vizinho, o seu parente, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus primos, toda a sua família, os seus colegas de trabalho, colegas de escola, de faculdade, e peça para eles avaliarem os candidatos do PRD. Você que é do partido, você que é militante, você que faz parte dos movimentos sociais, você que é simpatizante e que acredita na nossa militância, e que acredita na nossa bandeira, pegue o santinho do seu candidato e distribua, e peça voto para os candidatos do PRD. Peça para que eles votem no 10 e vote nos candidatos do número 10, porque assim nós poderemos atingir a nossa meta, que é, no mínimo, dobrarmos a nossa bancada de deputados federais e de deputados estaduais. Eu peço a todos vocês, em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que continuem nesta luta com as mangas arregaçadas, vestindo a camisa do PRB, vestindo a camisa do 10 e pedindo voto para o 10, e especificamente para o seu candidato, a deputada estadual e a deputada federal, porque, juntos, nós vamos formar uma grande bancada que vai consolidar o nosso partido e vai fazer com que, a partir desta eleição, a gente possa realmente fazer com que a mudança do Brasil se inicie, a tão almejada, sonhada, desejada mudança desse país. Porque, a partir desta eleição, o PRB tomará um outro rumo, um patamar diferenciado para a contribuição de uma mudança na história desse tão sofrido Brasil. Vote no 10. Eu peço o seu voto no número 10, mas, acima de tudo, no próprio candidato que você escolher, seja para deputado federal, seja para deputado estadual. Aí, no seu estado, nós temos candidato em todo o Brasil. E eu peço que você não só vote, mas que você também ganhe votos, que você peça aos seus, repito, aos seus colegas, aos seus parentes, aos seus amigos, que votem no número 10 e nos candidatos do PRB. Porque, no PRB, os interesses públicos estão acima de todos os interesses. Um abraço e até a próxima!